Você sabe o que é o MEI? Para que ele serve? Quais são os seus benefícios? E quais são as suas obrigações? Eu sou o Mikael Ramos, sou o Head de Compliance na V4 Company e hoje eu vou esclarecer suas dúvidas. O MEI é o Microempreendedor Individual. Ele é o tipo de empresa que foi criado no Brasil no ano de 2008 e serve para formalizar aqueles profissionais autônomos que trabalhavam na informalidade. O processo de formalização do MEI ocorre totalmente de forma gratuita no site do portaldoempreendedor.gov.br. Todas as ferramentas para a constituição, manutenção ou para a baixa do MEI são disponibilizadas ali e são disponibilizadas de forma gratuita. Uma coisa que você precisa estar atento é que no momento que você pesquisa no Google, por exemplo, o site do portaldoempreendedor, alguns outros sites aparecem no topo da busca. Esses sites cobram pelos serviços que são gratuitos. Você não pode ter custo algum para qualquer coisa que você for fazer em relação ao MEI, seja o cadastro, a alteração dos dados ou até mesmo a baixa. Mas beleza, Mikael, o que é de fato o MEI? Por que ele é tão benéfico assim para o profissional autônomo? O grande lance, além do fato de ele ser gratuito, é que, por exemplo, você não precisa ter uma contabilidade, você não precisa ter uma escritura contábil, livros fiscais, como os outros tipos de empresas exigem. E o MEI, ele serve para aqueles profissionais que vão ter um faturamento anual de até 81 mil reais. Isso de janeiro a dezembro do ano exercício. Outro ponto importante é que o MEI tem um pagamento mensal fixo de 52 reais com 25 centavos, que refere-se ao INSS, e mais um acréscimo de 5 reais se você for prestador de serviço e de 1 real se você for comércio ou indústria. Ou seja, no caso de um prestador de serviço, você vai pagar 57 reais com 25 centavos mensalmente, até que estoura esse faturamento de 81 mil reais no ano. Mas beleza, Mikael, e se eu estourar os 81 mil reais no ano, o que acontece? Bom, se você estourar 81 mil reais no ano exercício e esse acréscimo for de até 20% dos 81 mil reais, você vai começar a pagar uma segunda DAS, uma segunda guia de arrecadação sobre esse faturamento que ultrapassou os 81 mil reais. Além da guia do DAS de 57,25 se você for prestador de serviço, que você já pagaria. E a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, você passa a ser tributado somente pelo novo regime tributário na qual você vai estar enquadrado. Contudo, se você ultrapassar os 20% dos 81 mil reais no ano exercício, todo o valor é retroagido lá para janeiro ou para o mês que você construiu o MEI e você terá que pagar novamente as guias de arrecadação já tributadas no novo regime tributário que você vai estar enquadrado. Então isso é uma coisa que você tem que estar bem atento. O grande lance, a maioria dos empresários esquece, é que muito embora você tenha um pagamento fixo mensal, você precisa sim declarar o faturamento que você tem no mês. E para fazer isso, você tem que acessar o Portal do Empreendedor e preencher um relatório de receitas brutas mensais, informando quanto você teve de receita. Embora o teu tributo não seja sobre esse faturamento, faz parte de você como empresário declarar essas informações para que se tenha o registro. E uma coisa importante também é que o MEI não é obrigado a emitir notas fiscais para pessoas físicas. Contudo, se a prestação de serviço ou a venda for para empresas, para outra PJ, é necessário sim que se faça a emissão dessas notas fiscais e que se guarde elas por um prazo de até 5 anos da data da emissão. Para que se caso haja uma fiscalização, você tenha essa documentação para apresentar. O mesmo vale para as notas de compra que você tenha com a sua empresa. Então você também deve guardar por um prazo de 5 anos. Sobre as notas fiscais também, um outro ponto importante é que o MEI, ele embora tenha que emitir a nota para a empresa, ele não é obrigado a ter a nota fiscal eletrônica. Ele pode se fazer da utilização da nota fiscal por talão, a nota impressa. Então, isso também facilita o processo e reduz os custos para o empresário. Mas em meio a tudo isso, quais são os outros benefícios que o MEI também traz para o empresário? Como eu falei, você paga 52,25 centavos para o INSS, através da guia de arrecadação do MEI, que é o DAS. Ou seja, isso significa que você vai estar amparado, pois você vai ter um auxílio doença, você vai ter uma aposentadoria, uma aposentadoria por invalidez e no caso das mulheres, vai ter um salário maternidade. A única coisa que você tem que se ater é o prazo de carência que cada um desses benefícios possui. Por exemplo, no caso da aposentadoria, você tem que ter cumprido 180 meses do cadastro do MEI e eles contam a partir do primeiro pagamento da sua DAS. No caso do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez, é um prazo de 12 meses. E no caso do salário maternidade, é um prazo de apenas 10 meses. Então, tem que cumprir esses pré-requisitos para fazer uso desses benefícios. Mas beleza, eu fui no portal do empreendedor, eu fiz o meu cadastro do MEI, eu já estou operando com a empresa, eu preciso fazer um cadastro na prefeitura e ter um alvará para a funcionalidade? Bom, até este ano de 2020, precisava que se tivesse um alvará. Porém, a partir de 1º de setembro de 2020, não existe mais a obrigatoriedade do MEI ter um alvará. Basta que no momento do cadastro do MEI, você preenche um termo de isenção do alvará. Desta forma, o processo fica menos burocrático e mais fácil de você operar de forma legal a sua empresa e sair da informalidade. Eu sou o Mikael Ramos, o Head de Compliance da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho